Eu quero estar com o meu Senhor Há sempre tempo no tempo que o corpo do homem Contra a sua alma cansada, que a nada se afunda no chão E bruxo do luxo baixado, capuxo chorando no lixo Capacho do lixo, caprichos na amarela ou tarã Já ouvi o tempo que o tempo parou de passar E o tal de Moçapis não soube disso aproveitar Chorando, sorrindo, falando em calar Pensando em pensar quando o tempo parar de passar Há sempre tempo no tempo que o corpo do homem Contra a sua alma cansada, que a nada se afunda no chão E bruxo do luxo baixado, capuxo chorando no lixo Capacho do lixo, caprichos na amarela ou tarã Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar Esse é o tempo em que o tempo é Quatrocentos cruzeiros Velhos compram com medo Das mãos do bilheteiro As entradas do bem fantasma Ele e a...